Vamos, aqui também tá. Você já tá aí com isso. Vamos, gente. Vamos. Alma te esfruta, camelando com integridade. Na cruz alguma merenda e privacidade. Em perigo nessa sina tão covarde. Jovem rapaz. Comum com os de antes na fórmula da paz. Fogando a abnegação, medindo fio. Que leva a nossa trupe ao recordar de quem sorriu. Simples assim. Tá bom pra mim se você compreende. E essa máxima se estende. Na era da repetição de cumprimento. Nada se cria, mas tudo se pica a dúvida. A gente não vê, tudo só vem da gente. Programados pra calar de forma tão reticente. Só que ser diferente. Nunca melhor. Ninguém é mais que ninguém. Absolutamente. Incente de qualquer medo. Eu vendo essa miragem. Pra que eu costume selvagem? A vida não tem segredo. Comprança dos que perderam. Contrei a sua passagem. O mundo segue o mesmo. A história fez a triagem. Desejo pra você, só você. Força. 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 Vai dar pra resistir a maldade. Vou deixar o seu coração. Me desculpe. Livre pra voar. Sonhar e viver. Livre pra amar. Sorrir sem deixar. Nada te abater. Livre pra pensar. Livre pra lembrar. Me traçar. Eu vim pra cantar. Se eu der escrever. Carrego meus sonhos no caderno. Se nada é eterno. É melhor registrar. Me trago. Nas linhas eu me interno. Entre o céu e o inferno. Livre pra criar. Sigo intacto. Gente, espírito, um pacto. Escrevendo rimas e sangrando compactos. Pega a visão, preservamos a tradição. É o elo da corrente até a próxima encarnação. Então rema meu mano. Rema pra onda. Não te derrubar. Vamo que vamo. Não bebe esquema. Pare o jubom. Não deixe o vaca afundar. Desejo pra você. Sabe o que? Força. 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 Pra resistir a maldade. Não deixe seu coração. Não deixe seu coração. Não deixe seu coração. Não deixe seu coração. Caralho, tenho que voltar, mano. Tenho que voltar, mano.